E tem música, mas vou escolher uma, viu? Eu já vou avisando que ela tem a namorada Sim, 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 pode ir pra cima de mim Sim, 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 só você traz Eu já vou avisando que ela tem a namorada Tem alguém soltando aí embaixo Cadê as mulheres soltando? Não é contra a mão, não é contra a mão Eu já vou avisando que ela tem a namorada Eu estou ali em cima de mim Eu sou o jogo, eu sou o jogo Tá com ciúme, tá com ciúme Tá com ciúme, né? Eu já vou avisando que é uma maya Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Eu mexo na mão, me pega na mão Ex-imy, ex-ci-umi, ex-ci-umi Ex-� matter, Boa e Alegria Fumamacarajita É o chão Fumamacarajita Não tem um inimigo Não tem um ebrio Clica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri